Muitas pessoas ficaram, ah, me mostra como que foi feito, né, como que vocês colocaram no carro, vou mostrar pra vocês então. Isso também que é legal da interação do camping, né, você vai criando amizades, você vai criando vínculos com pessoas. Que gostam de aproveitar um camping, aproveitar uma piscina como essa, olha que maravilha. Olha lá, ó, vocês conseguem ver? Tá camuflada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos aqui no estado do Paraná, num camping na cidade de Campo Largo, bem próximos de Curitiba. Um camping que já estava na nossa lista há um bom tempo. Exatamente. E valeu a pena esperar até hoje pra vir conhecer, porque nós vamos acampar com vários amigos campistas que já participam aí desde o primeiro encontro do embarque. E não é assim um encontro grande, né, amor? Mas a gente foi conversando ali no grupo e foram vindo mais pessoas, mais amigos. E foi nosso amigo Ari aí que arrumou tudo, né, Fábio? É, nós estamos de convidados hoje. Hoje nós estamos de convidados, aham. E o que vai sair hoje aqui, pessoal? Uma festa junina com os campistas. Isso mesmo. O camping aqui é enorme, então a gente vai arrumar nossas coisas aqui, daí a gente vai almoçar, enfim, vai conversar um pouco com o pessoal. E não sabe se vai ser hoje ou amanhã, mas a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Acampamento montado, mas na verdade hoje nós não vamos acampar de barraca. Hoje o nosso modo de acampamento vai ser aqui, ó, dentro do carro. Às vezes, você tá chegando agora aqui no vídeo e não viu ainda, nós temos um móvel no carro com uma baita cama aqui. A vida já tá ali aproveitando, né, pra descansar. Rapidamente, sei que às vezes muitos seguidores já viram, mas sempre tem gente nova chegando no canal. Aqui nós temos a parte da cozinha, abaixo a tampa, puxa pra cá. Nós temos aqui duas alças, né, pra formar uma mesinha, uma prateleira. Aqui fica a parte do fogão. E aqui nós temos panela, tem gás, aqui embaixo tem utensílios, tem panela também. Aqui tem a parte dos nossos mantimentos, aqui nessa, né, talheres e tal, né. E também tem uma mesa, que ela fica aqui na parte de baixo. E aí nós temos as nossas cadeiras. Então a gente coloca aqui. E consegue tranquilamente fazer uma refeição, tu consegue apoiar o teu compo, o teu prato aqui, deixa a panela em cima e faz o teu café da manhã, o almoço, janta, enfim. E agora vamos mostrar a parte da nossa pia. A gente não tinha essa parte da pia, mas a gente sentiu bastante falta. Então a gente arrumou essa gambiarra, essa engenhoca aqui e postamos lá no Instagram e muitas pessoas ficaram Ah, me mostra como que foi feito, né, como que vocês colocaram no carro. Vou mostrar pra vocês então, que são cordinhas aqui, né. A gente colocou o ganchinho. No nosso caso, o rack, o nosso carro, ele tem esse rack, né. Então facilitou, a gente prende ali, mas tem algumas pessoas que prendem aqui por dentro da porta também, joga lá pra dentro dos ganchinhos, fecha a porta. Também é uma opção, caso você não tenha o rack. Vamos. Vou mostrar aqui resumidamente. Depois, quem quiser mais detalhes, eu vou postar lá no Instagram os detalhes de como que a gente fez. Nós temos aqui os galãozinhos de água pra lavar a louça, tá. Tem uma mangueirinha de um metro. Subindo aqui, nós temos essa bomba. É uma biquinha de água. Muitas pessoas usam naqueles filtros de galãozão de 10 litros de água. Ela é carregada com USB. Olha aí, a vazão de água é bem boa, tá, pra gente lavar a mão, a louça. Esse negocinho aqui embaixo, era um cinzeiro, que o nosso amigo Tadeu, que foi quem nos ajudou aqui com essa engenhoca, a cortar tudo pra nós, a madeira. É um pedacinho aqui de compensado naval, tá, uma madeirinha. Foi cortado aqui, ó. Bem do formato da pia retrátil. Se vocês quiserem os links, vocês pedem pra nós os links de compra, porque a gente comprou tudo pela internet, tá. Essa pia aqui tem um ralo. Aqui temos um escorredor de louças. Olha aí. Deixa o tamanho que quer. E é isso, pessoal. Facilita bastante, até porque em muitos campings, a cozinha fica longe, às vezes o ponto de água fica longe. Então, isso aqui facilita. Ah, Elô, mas essa madeira não vai riscar o carro ali, a lataria do carro? Não, nós pensamos nisso e colocamos aqui um pedacinho de EVA, tá vendo? De fora a fora, então não risca a lataria. E também, pra não ficar caindo aquela água e ficar tudo molhado, empossado aqui com espuma, nós usamos esse baúdinho retrátil também. Daí, quando ele fica cheio, a gente despeja a água no lugar apropriado e tá tudo certo. Daí, vocês gostaram? Comenta aí abaixo. Aproveitando pra falar pra vocês que nós fizemos um vídeo em formato de documentário. Tá postado no nosso canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo, que foi uma viagem que nós fizemos pela Argentina. Foram 19 dias dormindo e cozinhando no carro. Então, se você quiser ver um vídeo aí, um final de semana, aproveitar pra ver diversas imagens bonitas, lugares que nós passamos, tudo aqui, pessoal, tudo dormindo no carro e fazendo a comida aqui. Cada campista vai fazer alguma coisinha pra levar ali pra festinha do Arrayá. E nós ficamos encarregados de fazer o cachorro quente e levar alguma guloseima. Então, a guloseima, deixa eu achar aqui, tá aqui, ó. Serão as paçoquinhas. E o cachorro quente, como eu não como carne, eu comprei esse daqui. Tem outros campistas também que não comem, também querem experimentar. É uma linguiça vegana. Tá aqui, ó. Tô cortando ela. Depois eu vou temperar, né, fritar com alho. Vou colocar o molho. Acho que vai ficar bem gostoso. E aqui tá a salsicha normal. A vida, coitadinha, tá ali, né? Aí, ó. Ó a vidinha aí, ó. Só sentindo o cheiro. Vai ficar legal. E o Fábio vai ali cortar o bacon agora. Mostra ali tua mesinha, Fábio. Então, a minha ideia era fazer um molho de cachorro quente diferenciado. Eu pensei, ó, vamos fritar um bacon junto com a salsicha, a cebola, a alho, tudo junto. Eu acho que vai ficar bom. Eu não sei. O que vocês acham? Vocês já fizeram molho de cachorro quente com bacon? Olha só. Acabei de lavar a louça aqui. Agora nós estamos indo lá. Já levamos o cachorro quente. Eu lavei tudo aqui pra já ficar limpinho. E eu quero mostrar pra vocês essa lanterna. Ela tem várias opções aqui, ó. E tem essa opção de holofote. Eu tô usando aqui da Atrio. É um produto super bom. Aproveitem, pessoal. Nós temos o cupom de desconto pra vocês no site da Atrio, tá? O Fábio vai deixar na descrição tudo certinho. Aproveitem, porque é uma coisinha boa, super útil. E aí E aí E aí Muito bom dia, começando o domingo por aqui E o que aconteceu ontem à noite? Nós fomos ali para a festinha, para o Arrayá E todo mundo ficou conversando, confraternizando Foi um momento muito legal com todos os amigos campistas E isso também que é legal da interação do camping Você vai criando amizades, você vai criando vínculos com pessoas Que vão se tornando amigos, vão se tornando próximos de você E aí você vai marcando acampamentos com essas pessoas Como nós falamos ontem, não foi nós que organizamos isso aqui Foi mais um encontro mesmo, que o Array, nosso amigo Que falou, vamos fazer uma festinha junina e tal E foi muito legal E aí agora, vamos fazer um chimarrão aqui Para começar bem o dia, aquecendo o corpo, hidratando também E aí depois, cafezinho da manhã E depois fizemos um tour no camping E aí E aí Agora é o meu bom dia aqui para vocês também. Vai sair um café da manhã, já tomei meu banho, banho quentinho, gostoso, eu dormi bem, o Fabio parece que passou calor de noite, estava comentando comigo, vamos aí comer uma frutinha, um ovo frito, derreter um queijinho, gostoso, já estamos aqui no chimarrão também. Agora sim, vamos juntos conhecer o camping no sol, como nós já falamos, fica na cidade de Campo Largo, aqui no Paraná, nós estamos bem próximos de Curitiba, o acesso como que faz para chegar ali, procura no Google Maps, ele fica bem próximo da rodovia, então assim, você que tem trailer, tem motor home, não tem problema nenhum em chegar aqui, o acesso é todo em asfalto. Aí você quer vir aqui no camping, lembrando, somente com reservas, tá? Chegou aqui, esse portão, agora ele está aberto, mas ele fica fechado, tem um interfone aqui, você toca ali e daí eles vão vir para você. Chegando aqui, estaciona o teu carro logo ali na frente, tem a recepção, aqui você vai fazer o teu cadastro, tá? E eles vão te passar as regras do lugar e também vão mostrar aonde que você vai montar o seu acampamento, se você veio de motor home, se você veio de trailer ou de barraca. Daí você fez o teu cadastro ali na recepção, eles vão te dar esse folheto, tá? Com informações, normas, horário da portaria, horário do check-out, tudo, tá? Na parte de trás tem um mapinha, esse aqui que é legal, né? Você já consegue se situar no camping, então nós estamos aqui logo depois da recepção e agora chegamos aqui na parte onde tem a piscina, as quadras e vamos seguindo para a área do camping. Nós saímos da estradinha ali, que desce para o camping, para mostrar aqui para vocês. Tem uma quadra de vôlei de areia, um espaço bem bonito aqui. Aqui atrás também tem uma outra quadra, acho que é tipo de peteca, é uma quadra pequena de gramado e descendo aqui, é claro, uma baita de uma piscina. Vocês, seguidores nossos, campistas, família, criançada que gostam de aproveitar um camping, aproveitar uma piscina como essa, olha que maravilha, isso aqui no verão, tudo bem, agora é inverno, o pessoal acha que não aproveita muito porque é frio, mas no verão, olha isso aqui, ao lado da área de piscina vimos que também tem banheiro aqui, sanitários femininos, sanitários masculinos, tem também um banheiro com acessibilidade e um fraudário. Vou mostrar o banheiro feminino aqui da área de piscina, tem três sanitários e essa pia. O banheiro masculino, ele tem dois vasos sanitários, aqui tem pia e ali são dois mictórios. Aqui é o fraudário e o sanitário com acessibilidade. Descendo as escadas, a piscina está ali em cima, aqui embaixo tem dois banheiros, mas agora no momento eles estão trancados. Para vocês que gostam de futebol, criançada que gosta de futebol, olha aí, que baita campo para vir gastar energia. Continuando, só para vocês se situarem, nós entramos lá no final dessa estrada, aqui atrás é a área de lazer que o Fábio acabou de mostrar para vocês, vamos descer agora por essa ruazinha até a área de motorhomes e barracas. Essa área aqui atrás de mim é destinada a motorhomes, podem ver que tem motorhomes bem grandes e a gente vai mostrar para vocês, é o primeiro camping que a gente vem e a gente conhece uma parte que tem uma área ali de mensalistas, eu acredito que já estejam todas as partes mensalistas locadas, também não sei como que, acho que deve ser alguma coisa de contrato anual, mas eles constroem uma casinha e colocam o motorhome deles ali e eles vêm para ficar o final de semana, como se fosse uma casa de campo, vamos ali conhecer? Olha que bacana, esses três aqui que estão fechadinhos, os motorhomes estão guardados, nas garagens e atrás dessas garagens tem umas casinhas, a gente já vai mostrar para vocês ali para frente, então assim, às vezes a pessoa quer ter o motorhome, não tem garagem para deixar seu motorhome, eles vêm, colocam esse espaço e deixam aqui guardadinho e vêm passar o final de semana ou pegam o motorhome e saem viajar, muito legal, acho que por aqui vocês vão conseguir visualizar melhor, então vocês estão vendo que o motorhome está estacionado lá dentro e aqui tem a parte da casa e tem, assim, vou te falar, tem bastante gente aproveitando hoje aqui. Para quem fica na dúvida se esse camping tem a área de descarte de dejetos, tem, fica aqui, ele é bem equipado, tem a parte de energia que a gente já vai mostrar para vocês, tem a parte de água também, pontos de água e eu vou mostrar ali para vocês, depois a gente vai descer ali para mostrar a parte de churrasqueiras. Passando essa parte que nós mostramos para vocês, os motorhomes, dos espaços fixos, tem essa construção aqui que é onde a área de convívio social, onde tem cozinha, churrasqueira e sala de jogos. E entrando aqui, na esquerda, você já vai ver que tem uma baita churrasqueira, ontem o pessoal fez churrasco aí, tem pia, tem a estrutura, né? Vamos na parte interna agora. Entrando aqui, tem uma televisão, sofá, sala de jogos com uma mesa de pebolim, ping-pong e já virando aqui, vamos entrar lá para mostrar para vocês, tem a cozinha comunitária, como o Fábio mostrou, já tem a churrasqueira lá fora e tem um espaço coberto, bem gostoso para se tiver frio, se tiver com a família, uma mesona aqui, para toda a família. Vale ressaltar que esse camping tem essa cozinha comunitária, porém não tem utensílios como copos, talheres, panelas, tá? Então, traga um de vocês. Temos aqui, então, um fogão industrial, bem grande, uma pia, uma bancada, tem um forninho ali e tem uma geladeira com freezer. Às vezes você quer deixar uma carne, cerveja, enfim, tem essa geladeira aqui para vocês usarem. Continuando ainda com a área de lazer desse camping, tem esse playground, bem legalzinho. As crianças estavam brincando até agora há pouco, acho que agora eles desceram para almoçar. E aqui, embaixo de onde a gente estava ali, do salão de jogos, tem uma lanchonete. Vamos até ali. Às vezes você vem acampar e esquece o detergente, aqui, um biscoito, ovo, óleo. Então, eles têm essa mini mercearia aqui, tem a parte de lanchonete, que eles servem lanches, como sanduíche, algumas coisas prontas. Futuramente eles querem começar a servir petiscos também. E tem aqui lenha e carvão. Ah, e também tem gelo, caso você precise, e bebidas. Para vocês entenderem melhor, na parte de baixo, de onde tem a cozinha coletiva, a churrasqueira, tem a área de lavanderia e banheiro masculino e feminino. Aqui tem os tanques e pia para lavar louça. Banheiro feminino. Então, aqui tem três pias. Lembrando que a voltagem dessa tomada aqui, tá? Não é 220, como a gente está acostumado lá em Santa Catarina. Banheiro bem limpinho. Olha só. Tem aqui quatro sanitários. Já tem papel. Ali, ó. E três chuveiros. Esses chuveiros aqui, bem interessantes, ó. Tem essa área aqui para você se secar. Alguém esqueceu. É um champuzinho. Olha. Banheiro masculino. Entrando aqui, você já vê que ele é bem amplo. São três pias, um espelho. No lado contrário ali, são três meditórios. Seguindo aqui para frente. Aqui são três vasos sanitários, de um lado. E do outro lado, são três chuveiros elétricos. Nesse ponto que eu estou, é interessante que tu consegue ter uma visão geral do camping. Nós estamos bem próximos aqui do playground infantil. Aqui nessa parte de baixo, mas nós já vamos chegar ali. Fica uma área destinada a vans, trailers, parte de barraca lá embaixo. Depois nós vamos lá também. E agora tem uma outra parte que é específica somente de barracas. Fica para lá. Fica para lá. Seguindo aqui para frente, é a área específica de barracas. Lembrando que aqui o teu carro não vai entrar. Então você descarrega as suas coisas aqui e leva até o ponto do seu acampamento. Aproveitando para falar, se você é aventureiro, gosta de acompanhar aventuras, conhecer novos lugares, novos campings, já se inscreve no nosso canal. E claro, está gostando do vídeo? Deixa seu comentário. Ficou alguma dúvida ou uma sugestão? Comente abaixo. Essa parte também, ela é bem sombreada. Tem um lugar específico para fazer fogueira ali. Aqui tem vários platôs para você montar sua barraca. Nesses platôs tem ponto de energia, mas não tem ponto de água. O ponto de água é somente aqui nessa estrutura onde tem banheiro e a pia. Vou mostrar o banheiro feminino. Essa infraestrutura aqui é mais novinha, como vocês podem ver. Então aqui tem dois sanitários, já tem papel higiênico, pessoal. E aqui um chuveiro. Tem aqui um lugar para você apoiar as suas roupas, toalhas, um espelho, duas pias, sabonete líquido, tudo certinho. O banheiro masculino, ele conta com dois sanitários. E aqui um chuveiro elétrico. Lembrando que está bem limpinho, está bonito. Ela tem suporte para toalha, tem um ganchinho de roupa também. E aqui na parte de trás tem a pia e um espelho. Ao lado dos banheiros tem pia para lavar louça. Tem um tanque aqui também disponível. A parte das barracas fica ali embaixo. E aqui também tem duas mesas com bancos. É um espaço coberto, tá pessoal? Olha só. Eu estava comentando com a Elô, que eu achei interessante ali. Nós estávamos gravando para vocês e vimos o pessoal almoçando. Embaixo da árvore, na sombra, do lado da barraca, com criança, fazendo um churrasquinho. Isso que é o interessante do acampamento, né Elô? O que tu acha, Cindy? É, porque sai da rotina de ficar dentro de casa, de conforto. Aqui a gente vive com menos, sabe? E todo mundo tem que ajudar. Isso é muito legal, as crianças adoram. E essa interação com a natureza também. Almoçar ou vivenciar essa mata, escutar o barulho dos pássaros. É muito agradável. Nessa área coberta são oito espaços, como esse daqui. Aqui tem ponto de água, ponto de energia e descarte. E o pessoal montou as barracas aqui embaixo. O carro ficou estacionado de um lado. Tem Kombi, Home. Olha só, que espaço bonito, pessoal. E que dia maravilhoso, né? Agora, sobre valores. Vocês gostam de saber, né? Para quem vier de Motorhome, é R$50,00 por pessoa, por noite. Campistas, R$40,00. E crianças, até uma certa idade, não pagam. E a partir de uma certa idade, que se eu não me engano é 7 aos 12, paga meio, tá? Se você tiver crianças na família, entre em contato para fazer sua reserva. E já se inteira bem certinho do valor. Porque pode haver mudanças durante o ano. Não preciso nem falar que esse camping é pet friendly. E cadê a nossa cachorrinha? Durante esse tempo todo que a gente estava fazendo o tour. Olha lá, ó. Vocês conseguem ver? Está camuflada. Vida! Olha lá, ó. Bom dia. Vamos acordar, preguiçosa. Hein? Chegamos agora na parte final do camping. Aqui no último andar, digamos assim. Nós ficamos aqui no cantinho, nessa sombra. E tem várias barracas por aqui. Ponto de energia no momento. Só tem um próximo da Kombi. Água aqui embaixo não tem. Você tem que pegar aqui no andar de cima. Mas nós estávamos conversando com o rapaz. Futuramente eles querem fazer pontos de água e energia aqui embaixo. Para deixar tudo bem certinho. Vamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Queremos agradecer a todos que assistiram esse vídeo até o final. Esse camping foi bem diferente para nós. Porque nós reencontramos nossos amigos. É sempre bom estar com vocês, né Fábio? É. E qual que foi a nossa experiência do camping em si? É um lugar muito agradável. Em meio à natureza. Se vocês vierem até aqui, vocês vão ver o quão próximo ele está da rodovia. Está o que é uns... Daqui na rodovia, eu acho que não dá um quilômetro. Só que você não escuta barulho nenhum. É, muito gostoso. Sabe? Foi bem gostoso, né Ló? Isso que a gente está nos dias mais friozinhos, né? Mas para quem vier no verão, tem a piscina. Bem gostoso. E esperamos que vocês tenham gostado. E também, quando você vier para esse camping. Ou se você já conhece, deixa o seu feedback quando você vier. Se você gostou também. E é isso aí, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aí. Eu embarquei nessa aventura. Isso mesmo. E não esqueça de deixar aquele joinha, se gostou do vídeo. E é isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. E embarque nessa aventura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho